E aí pessoal, trazendo o Campeonato Brasileiro pra vocês aí, tudo redonho aí pra vocês aí, cara Tudo de muito detalhe, galera, então vambora ver o jogo nesse TV, dá aquele like, ajuda o amigo e compartilha, galera Então vamo lá, o Botafogo, cara, ganhou de 2x1 em cima do Grêmio, do Minto, do Bragantino aí, cara O Cruzeiro ganhou de 2x0 em cima do Atlético Paranaense aí O Juventude, cara, ganhou de 2x1 em cima do Flamengo, tá, esses são os jogos aí Atlético Goianiense e Grêmio, 1x1, galera Agora o Corinthians empatou com o Cuiabá aí, 1x1 também O Bahia, cara, no finalzinho, ganhou de 2x1 com o jogador do Vasco expulso aí E aí, cara, o Internacional empatou, né, 1x1 com o Atlético Mineiro O Fortaleza, cara, conseguiu ganhar de 3x0 em cima do Palmeiras Eu já não sei o que aconteceu com o Palmeiras, mas tem dia que o jogador está bem, né, e tudo mais aí Mas deu ruim pro lado dele Agora o Fluminense, cara, vai jogar amanhã às 7 horas da noite contra o Vitória E o São Paulo também vai jogar amanhã também às 8 horas da noite aí, galera Então bora ver a classificação lá Já dá aquele like, galera, é de graça aí, poxa Se inscreve aí, dá aquele like, ajuda o amigo aí, galera, é de graça Agora vamo lá, classificação, galera Então, galera, atualizando pra vocês aí, eu tava acabando de fazer aqui pra vocês aqui O que aconteceu? O Galo fez mais um gol aí, então, um gol do Internacional, galera Então vamo ver como é que ficou a classificação aqui, vamo lá O Flamengo tá com 24 pontos em primeiro lugar O Bahia vem logo atrás com 24 pontos também Botafogo, 23 O Palmeiras vem com 23 O Cruzeiro vem com 20 Atlético Paranaense aí, galera, vem com 19 O Bragantino vem com 18 O Internacional vem com 17 pontos O Galo aí, ó, 17 pontos também O Fortaleza, 17 pontos ganhou do Palmeiras aí, de 3 a 0 hoje O Juventude ganhou do Flamengo aí, né, 16 pontos também O São Paulo vem com 15 pontos Cristiúma vem com 12 pontos O Cuiabá vem com 12 pontos Vasco da Guma perdeu, né Então tá com 10 pontos Atlético Goianiense aí, galera, 10 pontos aí também Vitória, 9 pontos O Corinthians vem com 6 pontos E o Grêmio, cara, vem com 7 pontos E o Fluminense, cara, 6 pontos Lá embaixo na tabela aí, tá bem difícil aí O sistema aí do Fluminense aí, galera Então deixa de se inscrever, dá aquele like Ajuda o amigo aí, galera É de graça, galera Dá essa força aí, dá essa moral Valeu, galera, até a próxima aí Fui, boa noite aí Fui, boa noite